Olá, meus amigos, resistentes na realidade, né? Estamos resistindo essa pressão absurda. Agora, nesse momento eu estou fazendo a chamada para a nossa transmissão de número 389, que abrange o intervalo do dia 8 ao dia 14 de maio, né? Então, essa chamada aqui é para o programa de amanhã, dia 14 de maio. Como alguns amigos me pediram, porque eu tenho colocado muito conteúdo, né? E aí alguns amigos me pediram, pô, Ivan, por que você não coloca, pelo menos no dia anterior, o conteúdo para que nós possamos acompanhar a transmissão? Eu falei, pô, legal, ele não era contra. Então, hoje, quando acabar esse pato de papo nosso aqui, eu vou colocar o conteúdo disponível no blog. Vocês vão acessar pelo site professorivanluiz.com.br. Por lá, vocês vão acessar o blog, que vai ter todo o conteúdo que nós vamos transmitir amanhã. E amanhã, o nosso editorial é Que nação é essa que não nasce? Vocês vão ver uma abordagem histórica de como o nosso país vem sendo aviltado. Quantos golpes de Estado, quantas constituições, quantos governos foram depostos? Olha, é um absurdo, é um absurdo a história mentirosa que nós vivenciamos. No nosso módulo 1, nós vamos fazer uma pequena homenagem ao nosso grande amigo, grande irmão, o Jesus Chediac, que se foi pelo coronavírus, né? Vítima do coronavírus, diretor da BI, cineasta. Na manhã, vamos fazer uma pequena homenagem ao Jesus Chediac. No nosso módulo 2, nós vamos comentar sobre a nossa oposição que criticou a marcha que foi feita ao STF. Mais um absurdo, mais um absurdo. Aquela marcha feita ao STF, para que o STF se torne conivente com a chacina em potencial que o pandemônio quer fazer no Brasil, né? Nosso módulo 3 é a carta 7 de Platão. Platão está, a cada dia que passa, mais atualizado. A carta 7 do Platão, nós vamos falar da carta 7 do Platão, vinculado à tirania do clã, do clã Dionísio na época, né? Do clã Dionísio na época. E vamos falar do Braciracusa, uma relação, uma cidade italiana, onde Dionísio implantava o terror, né? E a fonte, obviamente, vai ser a carta 7 de Platão. E a grande dificuldade de ter um político sábio. No módulo 4, nós tratamos das lutas e revoluções na América Latina, no século XIX, XX e XXI. E dando continuidade ao tema Revolução Cubana, vamos tratar agora da nova toupeira. Toupeira. Isso no módulo 4. No módulo 5, fazemos homenagens à nossa cultura brasileira. Vamos homenagear o Ney Lopes, 78 anos, fez aniversário dia 9 de maio. Carlos Lira, 81 anos, fez dia 11. Já o grande Jamelão, o nosso maior intérprete, não é puxador não, intérprete, fazendo 107 anos. Dia 12, fez dia 12, 107 anos. No módulo 6, é uma relação completa dos aniversariantes, do dia 8 ao dia 14, né? No módulo 7.1, vai uma boa noite, o meu grande irmão e amigo Jorge Esqui, que está nos prestigiando aí. Tem mais gente ali. É que não está dando para ver, que eu sentei um pouquinho mais longe. Inclusive, o Ed Lima, eu estava querendo, Ed, que amanhã você participasse ao vivo da nossa transmissão para dar informações da bacia de campos. E você vive aí todos os problemas possíveis e imagináveis na bacia de campos. E aí seria importante você dar essas informações para nós, está certo? Jorge Hersch, esse é o professor Ivan. Você não tem jeito não, você é maravilhoso. Você é maravilhoso. E o Jorge Esqui está compartilhando uma grande alternativa e uma alternativa barata para o combate a esse vírus aí que está aí atrasanando a vida de muita gente, mas também está mudando, está mudando o mundo. Jorge Esqui fez aí, ele conseguiu, ele testou positivamente, positivamente, mas aí ele criou uma metodologia aonde, uma metodologia profilática, uma metodologia visando a prevenção. Então, o Jorge Esqui, se amanhã a gente conseguir fazer a transmissão ao vivo e o Jorge Esqui conseguir participar, vai ser legal que ele vai expor a experiência fantástica dele, como ele conseguiu, ele sozinho e Deus, obviamente, como é que ele conseguiu sair do C19. Vamos ver se amanhã, vamos fazer um teste, Jorge, ver se você vai conseguir entrar nessa transmissão nossa aqui. Então, no nosso módulo 6, tem a relação completa dos aniversariantes de 8 a 14 de maio, que nós pegamos lá do site do Ricardo Cravo Albim. No módulo 7, vem algumas informações preocupantes, tipo, 5 mil demitidos da Harry Borto lá nos Estados Unidos. Isso é muito preocupante. No módulo 7 e 1, nós vamos falar sobre a nova escravidão. A nova escravidão é a escravidão contratual. O nosso 13 de maio, hoje, nós estamos vivenciando a escravidão contratual. O que é isso no Brasil? É a maldita carteira verde e amarela. É o acordado prevalecer sobre o legislado. Isso tudo faz parte do extermínio da nossa CLT. Amanhã vamos bater um papo sobre isso também. No nosso módulo 7 e 2, nós vamos fazer uma homenagem, vamos falar da origem do dia internacional da enfermagem e a origem da enfermagem, passando lá pela Grécia, pela Índia, período pré, antes de Jesus Cristo, fantástico. E no módulo 7 e 3, é um link com vários links sobre essa carta 7 do Platão. Então, prezados amigos, amanhã às 3 horas da tarde, estaremos juntos. E nós vamos testar daqui a pouco com o Jorge Esqui, ver se ele consegue entrar. Eu vou fazer um teste com ele. Se ele conseguir entrar, aí nós já vamos de imediato a... Ô Jorge, eu vou tentar aqui agora te fazer um convite. Você vai receber um convite que eu vou te mandar aqui para ver se você consegue entrar, acessar. Vou te mandar pelo teu WhatsApp. Eu vou te mandar aqui agora um convite pelo teu WhatsApp. Se você conseguir entrar, aí seria legal porque eu seria falar agora já nesse momento a tua experiência. Entendeu, Jorge? Ó, acabei de colocar no teu WhatsApp um convite. Você vai clicar no primeiro link ali que fala do Ivan Luiz. Você vai clicar somente ali, naquele primeiro link. Tá certo? Aí você vai entrar. Eu vou abrir aqui agora o aplicativo te aguardando. Tá? Você entra ali, você vai clicar no primeiro link, vai aparecer a opção de instalar o aplicativo ou continuar. Você vai mandar continuar. Você vai mandar continuar. Vamos ver se você consegue entrar. Aí você vai falar aqui ao vivo e a cores sobre a tua experiência. Vai lá. Você vai ter a opção de download ou de continuar no aplicativo. Você clica em continuar no aplicativo. Tô te aguardando aqui, meu irmão Jorge. Eu acho que vai ser da maior relevância se você puder já transmitir agora, aproveitar esse momento e transmitir agora essa tua experiência que foi uma experiência fantástica. uma experiência tua, quer dizer, não tá em livro nenhum, não é invenção de ninguém. É a tua experiência e aí você falaria aqui agora no ar para que nossos amigos pudessem dividir com você a experiência que você vivenciou. Vê se você consegue entrar aí, Jorge. Tá aí um convite no teu WhatsApp. Tá no teu WhatsApp. Você vai clicar em continuar em continuar só não vai instalar nada. Vai clicar em continuar. O convite está aí no teu WhatsApp. Vê se está dando para você para você rever aí que aí fica legal. Jorge Vesk. Ah, então, tá chegando aí. Vou até botar aqui o aparelho no lugar para você poder permitir para o pessoal a tua experiência. Quer ver? Luiz, seu amigo. E qual Luiz? Ah, você está no Facebook. Tá aí? Você está no Facebook. Estamos transmitindo ao vivo, tá? Se tiver alguém aí com outro aparelho que possa te ver, vai estar te vendo você no Facebook. Você já está no Facebook ao vivo e a cores, meu irmão. então, Jorge, eu gostaria muito que as pessoas dividissem com você, dividissem. Você consegue se ver aí? Você está se vendo ou não? Consigo. Estou me vendo aqui pequenininho, mas estou me vendo. Não, mas na minha tela você está grande. Você está acompanhando a minha tela toda. Na tua tela? É. Eu só te vendo aqui nos móveis. Se você entrar no Facebook, você vai ver que está na tela toda aí você na tela toda, tá certo? Eu estou transmitindo você ao vivo no Facebook pela tela toda. Tá? Então, Jorge, você testou positivo no coronavírus. Isso aí, isso está sendo espontâneo e não estava na minha programação. Foi positivo. não estava na minha programação, mas você agora está fazendo uma programação especial para você, meu irmão. Você testou positivo, você testou positivo, meu irmão. E o Facebook é bom que você vai estar falando para o mundo, para o mundo, tá certo? Então, Jorge, se identifica, Jorge, se identifica, por favor, se identifica e transmite a tua experiência, se possível, com o máximo detalhe possível. Deixa o teu e-mail também, que se alguma pessoa se interessar, aí vai entrar em contato com você e tal, e vamos compartilhar esse nosso a transmissão aqui, o máximo possível. Tua experiência, Jorge, com o COVID-19, por favor. Boa tarde a todos, obrigado, professor Ivan, é muito bom estar junto do senhor nessa live direta, ao vivo, e quero dividir com vocês a experiência que eu tive do COVID-19. Foi assustador, eu tive uma febre de 38,9, numa noite, na noite seguinte, tive uma visão, acordei olhando para a prateleira, vendo um nebulizador e um umidificador. E ali passei o dia inteiro estudando a água, a composição do corpo e a composição dos elementos que eu precisava para melhorar a imunidade do meu corpo porque nos postos de saúde e nos hospitais, eu tinha certeza que eu não queria ir porque lá não tem nada. A não ser nos hospitais que te dão ainda as intromicina, a cloroquina, mexer o ocaína da vida, essas coisas todas, eu ia estudar aquela visão que eu tive e encontrei no cloro como alternativa para a desinfecção geral e encontrei também no bicarbonato de cloro e encontrei no bicarbonato de sódio também uma alternativa para melhorar o pH do corpo e melhorar o cloro do corpo que já devia esses dois elementos já deviam fazer parte da nossa água que bebemos dia a dia mas não é verdade não tem não existe então estabilizei a água estabilizei o cloro em 1.2 estabilizei o pH da água em 8.0 acima um pouquinho do que é o pH do nosso corpo e do nosso sangue e com isso comecei a fazer a nebulização de acordo com aquela visão que eu tive fui contemplado com aquela visão estabilizei em 3 dias eu já estava completamente bom sem febre sem nada em casa quando fui buscar o resultado do que tinha feito para o covid eu já estava bom no dia 11 eu tive no dia 7 no dia 11 fui buscar o resultado eu já não tinha mais nada foi realmente muito bom foi abençoada mas e aquela inalação que você faz como é que é que é o negócio é a nebulização que você pode fazer é com 250 ml de água 250 ml de água do seu filtro caso uma colherzinha de café de bicarbonato está certo bicarbonato de sódio uma colherzinha de café e duas gotinhas de cloro que cloro de pobre infelizmente é água sanitária não adianta botar cloro puro duas gotinhas de água sanitária para ajudar a lavar por dentro e umidificar os seus pulmões com essa solução que todos nós devíamos ter todo dia na água que bebemos e do mesmo cortaria com imunidade alta essas duas gotinhas de água sanitária 250 ml de água e uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio com isso você sacode bem aguarda uns minutos a solução estabilizar coloca no nebulizador aquele nebulizador que todos tem em casa professor Ivan aquele nebulizador de criança que a gente usa para adulto também então sem você precisar sair de casa você está se protegendo contra a ação desse vírus que é muito grande que doideira na realidade você se previne previne toda a tua família para não cair num hospital público desse ou numa ufa dessas da vida que nós sabemos que por mais boa vontade que tenham médicos e enfermeiros eles não tem recursos são esperadores falsos é desvio de dinheiro professor é um crime o que estão fazendo com a nossa saúde nome do covid-19 não é este pandemão todo que estão criando concorda olha só manda um abraço para a Patrícia de Bortoli para o Lúdine Santana grande petroleiro meu irmão para Patrícia olha só não Lúdine olha só Nelson Novaes também Enio Gilney também Maria Lopes também Maria Lopes também ó Assis Assis Maria Lopes também tua tua Maria Lopes grande professora Maria Lopes é isso aí é isso aí é verdade olha só Nelson Novaes grande professora Nelson Nelson Novaes Enio Gilney Maria Ribeiro volta Assis Júnior José Sebastião Feário José Roberto Serqueira Petronilha Xavier Paulo Roberto Jesus Enio Gilney Maleiro Júnior César Coelho e João Silva pessoal está prestigiando aí o nosso bate-papo pedir para todo mundo compartilhar sejam sejam muito bem-vindos e vamos ajudar a multiplicar né Ivan essa é a solução tão caseira todo mundo pode fazer em casa mandar que vai se prevenir fala teu e-mail aí Jorge fala teu e-mail o e-mail é Jorge Esque junto né Jorge é S-C-H tem dois é no meio Jorge Esque arroba hotmail ponto com legal Jorge então Jorge Esque arroba hotmail ponto com Jorge também tem o teu link aí direto pro nosso facebook aonde tá toda a exposição de motivos toda a documentação pertinente a essa fórmula milagrosa que Deus nos abençoou com ela atendendo a todos os protocolos não precisa anvisa ministério da saúde que nós estamos fazendo nebulização com uma água de qualidade mas nada nós estamos pegando uma água do pio nebulizando com água e bicarbonato então não tem que esperar autorização de ninguém é ficar bom em casa gente e você não vamos nessa e você testou positivo e você se curou com um remédio caseiro na realidade não é isso tua solução foi caseira então jorge eu acho que nebulização eu não saí de casa foi através de nebulização mas você você purificou o teu quarto todo foi assim como é que foi o teu ambiente o teu ambiente como é que ficou aquele é o outro processo era o umidificador o umidificador é o maior de todos deixa eu eu vou até mostrar aqui o nebulizador está um pouco bagunçado aqui todos conhecem né todos já conhecem o nebulizador que é aquele de criança como é que você fez esse é o pequeno eu vou mostrar o grande desculpem o visual aqui mas esse aqui é o nosso nebulizador grande olha esse é pra 3 metros por 3 é pra atender os médicos enfermeiros ou então um quarto que tenha 9 metros na realidade 9 metros cúbicos 3 por 3 por 3 que dá pra fazer até 4 pessoas juntas essa nebulização aí é 1,5 de água aí são 6 colheres de bicarbonato tá certo e 8 8 gotinhas de cloro que é a água sanitária as pessoas não podem ter esse nome água sanitária que é o que nós lavamos as frutas em casa também os legumes usamos diluída pra limpar frutas legumes tudo que a gente pega de fora você professora Maria sabe você usou isso aí pra purificar o ambiente não foi isso? hein Jorge pra purificar o ambiente não é isso? não é foi pra purificar o teu quarto né? é ficou ruim aí teu som teu som ficou ruim teu som ficou tá perdendo o som tá perdendo o som Jorge tá perdendo o som tá perdendo o som volta aí fala de novo agora melhorou tá ruim tá ruim a transmissão tá ruim a transmissão volta naquele lugar que você estava Jorge volta pra aquele lugar que você estava agora tá ruim o som a transmissão tá ruim eu tô afastei melhorou agora tá bom e você aí gente quem tá tá bem ô Jorge manda um abraço pro Ozzy pro Ozzy meu irmão que tá te prestigiam grande Ozzy grande amigo nosso é Ozzy tá com você aí não abre aí o Ozzy 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 Jorge tá ruim a ligação tua tá ruim a beça ó Edmar Feliciano também Edmar Feliciano também entrou Kaique Pedroso também Vicente de Oliveira chegou aqui rapaz um bocado de gente hein tem um bocado de gente vendo aí Vicente Oliveira entrou agora também pessoal prestigiando aí a tua o teu testemunho o teu testemunho na realidade de combate a esse coronavírus que está mudando o mundo tá mudando o mundo pra mim já é outro mundo entendeu já é outro mundo já tem pessoas que nunca tinha pensado em pobre nunca tinha pensado em pobre agora estão reconhecendo que o pobre existe estão fazendo campanha de solidariedade esse vídeo pra mim tá mudando a cabeça de muita gente e pro bem pro bem isso é que eu acho que é valioso Jorge te agradeço então a tua colaboração para a humanidade que isso aí pode parar em qualquer lugar do mundo tá certo e te pedir pra você fazer as tuas considerações finais as tuas considerações finais Jorge pra nós encerrarmos a transmissão Ei professor Ivan os que estão nos assistindo eu peço a vocês que essa forma do da ser dura ou tinha tá ruim tá ruim o som porque vê a tua posição aí Jorge tá ruim o som eu boto depois eu boto depois pode falar tá ok tá tá muito ruim tá pra agora fala foi pro quarto que eu negolizei então eu agradeço a todos vocês que multipliquem realmente sem defender o Jorge me dá só um intervalo aqui o meu amigo Ed Lima lá lá do nosso luminense que trabalha em plataforma botou aqui um recado estou acompanhando Ivan Luiz cadê o velho barreiro de estar acabado diga-se de passagem não Ed essa transmissão aqui agora ia ser alguma coisinha rápida pra eu fazer a chamada pro programa de amanhã só que o Jorge Estes tá dando uma colaboração aí dando essa dica de como se curar do coronavírus aí a coisa se ampliou mas não é o programa não rapaz hoje era só a chamada de três minutinhos rapaz já tá virando já não sei quanto tempo entendeu era só uma chamadazinha amanhã Ed Lima eu queria te chamar amanhã também hein Ed pra você fazer uma falação vou te chamar voltar à disposição não tô falando com Ed Lima vou te salvar vidas vou estar à sua disposição e de todo cidadão que precisar tá legal então valeu amanhã estarei um briado com vossa excelência até amanhã meu grande irmão até amanhã meu amigo boa noite a todos boa noite professora Maria é a partir das 15 horas hein valeu tchau tchau um abraço tchau tchau gente tchau 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 presidente tchau